O povo tem que parar conosco, e também, porque não tem o reconhecimento. Isso, né? Também eu tenho um carinho muito especial pelo povo brasileiro, e o reconhecimento tem em qualquer uma das cinco regiões do Brasil. Então, está tranquilo, tem o primeiro turno, a eleição é limpa, tem que ser respeitado, ok? Eleição é limpa, tem que ser respeitado, está respeitado, está respeitado, está respeitado, está respeitado, está respeitado. Estou, pelo que estou vendo, estou chegando, acho que o Japão já abriu as duas, se não me engano. Estou, senhor presidente, em direto para Portugal, em direto para Portugal. Em Portugal também? Um abraço aí para os partidos. Vai respeitar as eleições, senhor presidente, seja por favor do resultado. É, primeiro turno que decide hoje as eleições. O senhor está a respeitar o resultado, o presidente, se perder, vai aceitar. Se perder, vai aceitar. Vai reconhecer o resultado, tá? Qual é o país? Argentina. Boa sorte para você, da gente. Então, vai reconhecer o dinheiro.